O que que tá acontecendo aqui, Iago? Você tá alugando carro agora, velho? Ah, ainda bem que você chegou, Crony. Eu tava te esperando mesmo, porque a gente vai... Nós vamos pôr a mão na massa, meu amigo. Você tá entendendo? Eu virei... Como é que fala aquele cara que faz plantação? Eu virei fazendeiro, planteiro. Planteiro? Como assim, Iago? Você vai virar fazendeiro aqui nesse lugar? É o seguinte, é o seguinte. Eu conheci um cara que conheceu outro cara que era amigo de um cara que fazia isso. Mas ele resolveu, ele resolveu doar tudo, até que ninguém queria. Aí um foi passando ponto, o outro foi chegando, até que chegou até mim, entendeu? E eu aceitei, né? Você sabe que eu não recuso nada, né? Então eu aceitei e eu, eu vou virar planteiro, eu vou plantar tudo, vou plantar batata, vou plantar feijão, vou plantar abacaxi, meu amigo. Ô, Iago, mas por que que você tem um carrinho de golfe? E esse negócio aqui, o que que é isso? É uma caçamba? Não, o que é caçamba? O que é isso daí? É o negócio que a gente usa pra plantar. Ah, mas espera, deixa eu ver o que que tem nesse seu baú aqui, o que que você tá plantando? Abre, 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 é que você vai entender, abre. Que tanto de bone meal, tem balde, tem tudo aqui, você tá preparado mesmo, hein? Aqui tem tudo, meu amigo, aqui a gente vai plantar é tudo, 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 só tem o seguinte, não dá pra plantar tudo porque eu só tenho essa semente aqui só. Mas espera, você pegou semente de trigo, pra que que você vai plantar 64 trigos, meu filho? Eu tenho que, eu tenho que começar com alguma coisa, tenho que começar com alguma coisa, menino. Se eu não tenho abacaxi, eu planto trigo, se eu não tenho banana, eu planto trigo, porque trigo é mais fácil. Ah, Iago, não adianta, você vai virar empadeiro se você plantar esse tanto de trigo, meu amigo. Não, não, não vou não, eu vou te mostrar como é que eu planto fácil, facílimo. Ó, vou pegar um pouquinho aqui, ó, de semente, vou pegar aqui um pouquinho de bone meal e vou te mostrar como é que um arador trabalha, ó. Ó, pega esse negócio aqui, ó, você tá puxando ele, traz ele pra cada volta, que eu deixo aqui pronto. Agora aqui dentro eu vou colocar a bone meal, só que é o seguinte, você tem que me ajudar a plantar, vem cá, vem cá. Pega aí, ó, pega aí, ó, o negócio pra gente arar. Hum, ô, Iago, eu tenho um desafio pra gente fazer agora pra galera. Diga. Eu quero ver quem consegue deixar o like no vídeo e comentar a plantação antes da gente plantar dez desses trigos aqui no chão. O que que você acha? Fechou, concordo. Eu quero ver quem consegue fazer esse desafio muito dos brabos, meu amigo. Então sim, bora galera, aqui é um, é dois, é três e já valendo. Vamos lá, ó, faz cinco, 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 cinco. Ih, fiz um monte aqui. Meu Deus do céu, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Plantei dez trigos. Plantei dez trigos. Você é o cara do trigo então, meu amigo. Eu sou o mais rápido e eu quero ver aí da galera quem que conseguiu deixar o joinha e comentar a plantação antes de eu colocar tudo isso aqui, hein, Iago. Eu quero ver também, eu acho que o pessoal consegue, porque o pessoal é rápido, você sabe, né, é tipo bala na agulha, meu amigo. E o que que você tá falando? Você vai plantar na água agora, meu filho? Não, você tem que ter água, né, meu amigo. Precisa ter água porque senão as plantinhas não crescem, não crescem. Ah, entendi, garoto. Ó, até que tá dando certo, ó, tá ficando até mais escura que a terra. Ó, água infinita, água infinita, meu amigo, água infinita, água infinita. Mas, ô, Iago, velho, eu vou te contar o seguinte, velho, eu acho que pão não vai adiantar nada, velho. Você vai fazer um monte de pão e você vai virar um padeiro, você vai vender pão? Hum, mas, mas, mas é o que tem, enquanto eu não consigo outra coisa, o que que você acha? Não, ó, eu vi na televisão ontem que existe um jeito de conseguir muito ferro com plantação, você acredita? Ai, a gente vai plantar ferro agora? Só que faltava, né? Não, não. Falaram que se você plantar, ó, não tem que ser muito, tipo um milhão, não. Mas se você plantar um monte de cenoura e jogar alguns ferros em cima assim, aparece um porquinho que dá ferro pra gente. Cenoura? É, porco gosta de cenoura, sabia? Mas de onde que a gente vai conseguir cenoura? Hum, talvez em alguma loja, né? Tem uma vendinha ali, talvez ele venda alguma coisa, né? Ah, é verdade, é vendinha do seu José. Que José? O José não mora aqui mais, ele já mudou há muito tempo, Iago. Ah, ele vendeu a vendinha? Eu não sei o que que ele fez, mas ele não tá aqui mais não, ó, vamos ver quem tá ali, ó. O seu José... Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. É o Juninho, olha lá o Juninho, tá até de camiseta, rapaz. Uh, eu pensei que era o Pedro. Sejam bem-vindos à loja do Juninho. Ah, Juninho, fala, Juninho, você tá bom? Fala, Juninho, e olha o que tem aqui, ó, maçã, tem banana, olha o tanto de coisa que tem aqui. Banana, olha quanta banana, tem cenoura aqui, ó, tem cenoura aqui, mano. Cinco ferros, não, é muito caro o seu Juninho, muito caro. Cinco ferros por todas essas cenouras? Iago, Iago, vem aqui, não vamos falar alto, senão ele não vai querer vender pra gente, ó. Mas se a gente comprar essas cenouras com cinco ferros e fizer isso, a gente vai conseguir muito mais ferro depois. Hum... Ah, com aquele jeito que você falou? É, com um porquinho que gosta de cenoura e também traz ferro pra gente. Hum, entendeu, entendeu. Então a gente vai precisar procurar cinco ferros. Isso, isso, ó. Seu Juninho, a gente já volta, só vamos pegar uma picareta ali e pegar o pagamento pro senhor que nós vamos comprar essa cenoura, hein. Ó, não vende cenoura não, viu? Ai, crepão, eu vou ficar rico, você vai ver. Mano, vai ser muito melhor do que plantar, ó, trigo, mano. Trigo a gente vai comer pão, vai ficar como? Vai ficar gorducho. Ah, mas eu não te mostrei como é que funciona o negócio aqui, ó. Se liga, ó. Ai, ai. O que vai acontecer? Iago bugou tudo. Ai! Que? Na hora já cresceu. Ó, até soltou aqui, ó. Soltou, 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 meu filho. Quebrou! Quebrou mesmo? É sério? Quebrou não, tô brincando. É que eu não tô conseguindo... Pera aí, eu preciso ajeitar o carro, preciso ajeitar o carro. Aí, ó. Ó, dá pra puxar com a mão, ó. Dá pra passar aqui com a mão. Dá pra passar com a mão? Vem, 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 vem. Ó! Se liga, bicho. Dá pra passar com a mão mesmo, ó. Que doideira. Agora, vamos tirar esses pães aqui, ó. Aqui já tá tudo... Trigo, na verdade, né? Vamos tirar trigo. Tiro trigo, trigo, trigo. Beleza. Ó, dá pra fazer um pão aqui, ó. Pro seu café da manhã, ó. Já tem um pão. Aliás, agora eu vou precisar mais de pão, porque agora ele vai fazer cenoura. Cenourinha. Então, ó, cadê suas picareitas? Eu vou pegar aqui, viu? Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí. Vamos matar de cinco ferrinhos. Aliás, vai precisar de cinco ferros ou mais. Ah, vamos pegar o que tiver e a gente compra lá o que dê de cenoura e guarda um pouco pra jogar no chão, né? Que tem que jogar cenoura no chão. Ó, cenoura não, ferro. Beleza, ó. Eu acho que tem ferro por... Ó, que é aquilo, meu amigo? Tô vendo ferro daqui já, ó. Tá vendo ali? Tô vendo, tô vendo. Só que tá alto, hein? Uh, vamos lá. Tem escada. Não tem escada. Vamos ter que... Não tem escada. Vamos ter que ir na manhã. Vamos ter que ir fazendo, ó, corrida. Corre, corre, corre. Ó o bloco de água. Tem mais aqui? Bloco de água. Ó o bloco de água. Ó o bloco de água. Beleza. Ó, ó. Pega aqui, pega aqui. Nossa, tá um dado de ferro, Iago. Vou pegar o ferro aqui, ó, então, ó. Você pega o ferro aí que eu pego o ferro aqui e todo mundo fica cheio de ferro. Boa, meu garoto. Se liga, já peguei dez ferros, mano. Que? Como assim dez ferro? É muito ferro que tem aqui. Nós vamos ficar... Tô falando, eu vou ficar rico, rapaz. Tô falando... Ó, vem comigo também, ó. Tô pegando aqui, ó. Também tô com oito. Oito já? Boa, meu garoto. Tô com... Dez. Nossa, tem mais ferro aqui no chão. Eita, nossa. Você achou uma mina de ferro? Nossa, eu achei que você tinha minerado tudo aqui já, mas pelo menos... Ah, né, tu? Aqui, ó. Ah, você tá aí. Ó, tô com dezoito. E você? Eu tenho dez. Então, a gente tem vinte e oito. Tá ótimo, né? Tá ótimo. É ferro, é ferro pra dar e vender, meu amigo. A gente... Ó, tá morrido só com esses ferros. Mas, nanina, não. A gente tem vinte e oito, mas a gente pode ter mais de mil ferros, Thiago. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos comprar toda essa cenoura, todas essas cenouras e vamos, vamos, vamos ver o que a gente consegue. Mas tem um problema. Como que a gente vai guardar ferro pra jogar no chão? Porque tem que jogar ferro no chão também. Então, a gente compra só... Então, são cinco pra cada... Ah, são cinco ferros pra... Ah, acho que sessenta e quatro cenouras já tá bom, já. É, eu vou deixar o pagamento aí, ó. Pode pegar sessenta e quatro, vê se tá boa essa cenoura aí, hein, mano. Ah, tá cheirosinha. Ó, vou deixar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco ferros pra você, seu Juninho, tá? Desculpa por ter confundido com o seu Zé. Valeu, seu Juninho. Ó, pega os ouro aí, os ferros que eu tenho aí, ó. Pronto. Agora a gente tem que replantar, né, mano? Eu falei pra você não plantar trigo? Parece que... Não falou nada. Você queria fazer mil pães, meu amigo. Tá louco? É agora, ó. Tem que replantar tudo de novo agora, ó. Ó, pera aí, ó. A gente vai ter que fazer... Vamos aumentar esse negócio aqui, ó. Vamos ter que pegar mais água também, ó. Aí. Ó, vai aqui. Ó, o que é isso? Você pôs esse tampo aqui? É, é uma plantação. Essa daqui é uma, depois a gente faz outra, entendeu? Entendeu. Vai, vai. Beleza, tem que pegar mais o quê? Eu vou colocar mais água aqui. E aí, ó, vai plantando cenoura, mano. Você que tá aí com a cenoura, vai tacando cenoura aí. Pera aí, pera aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver se esse negócio aqui funciona com... Ó, vem cá, vem cá. Ó, tô fazendo aqui, tô arando tudo. Não, não, não funciona. Beleza. Então eu vou plantar cenoura. Planta, 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 planta. Planta cenoura, meu amigo. Planta. Vamos ver. Uh, vai, ó. Isso aqui que vai atrair o porco. Porque o porco gosta de cenoura e o de ferro, né? Vai gostar da cenoura com ferro. Ó, é verdade. Tem que pôr os ferros pra assar ainda? Hum, os ferros pra assar, não. Não precisa, né? Isso aqui é só jogar ele aqui, já funciona. Beleza, ó. Vou ter que subir aqui mesmo, não vai ter outro jeito. Cadê os baldes? Eu preciso colocar água aqui, senão essa plantação desse lado vai ficar queimada. Pega o balde aí. Ó, nossa, deu quase certo, cara. Sobrou duas, duas cenoura. Duas? Nossa, tá vendo? Deixei certinho, meu amigo. Ó, pera aí. Vamos pegar do meio aqui, ó. Pra não acabar com a água, né? Ó, ó. O que que eu fiz? Você colocou o balde, meu amigo? E eu estraguei aqui a plantação, tá? Desculpa, mas é porque eu tenho que plantar aqui em cima, mano. Ai, tá estragando nada. É só não pular, é só não pular. Vem com calma, vem com calma. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que você pulou certinho, porque seu peso ia acabar com tudo. Ó, para de me chamar de goto, porque eu tô entrando na academia, rapaz. Beleza, agora vamos pegar mais bone meu. Vamos tacar bone meu aqui, mano. Vamos tacar bone meu aqui. Aqui, ó, vamos pegar o carrinho. Cadê o carrinho de tacar bone meu? Vamos pôr nele. Vamos aqui, pera aí, ó. Vamos pegar aqui, ó. Põe aqui, ó. Olha que cuta bone meu, meu amigo. Vai, vai. Vamos puxar aqui, então. Vamos puxar a carro. Não, não, não. Com a mão, não. Vamos com o carro. Porque com a mão, com a mão, com a mão. Você coisa o carro, entendeu? Ah, estraga também, né? Com o pé, né? O pé vai pisando assim. Você estraga. É o pé, esse pé aí, seu aí. Estraga é tudo. Pronto? Vamos lá? Vai que vai, ó. Cuidado pra não cair na água, rapaz. Relaxa, ó, ó, ó. Uau! Nossa, na hora já cresceu um monte, mano. Vai de novo, vai de novo. Vai, vai. Mais uma, mais uma. Vamos na manha, vamos na manha aqui, ó. Ó, ó, na manha, na manha. No pulo do gato, no pulo do gato. Ó. Quanta cenoura, meu amigo. Vai, volta aqui. Você tá indo embora, hein, ó. Calma, relaxa. Relaxa que aqui o negócio aqui precisa ser extremamente calculado. Vai que vai, ó. Aí, passa agora na direita aqui que vai plantar. Uau! Boa, mano. Já tá quase tudo grande, ó. O tanto de cenoura é grande. Ó, aqui, agora, ó. Vem no retoque. No retoque. Ó, no outro retoque. Aí, ó. Ficou top, meu amigo, do tanto, mano. Ó, agora aqui, ó. Final, finalzinho, finalzinho. Ó. Ai, vai passar por cima de mim, meu filho. Tá doido, rapaz, tá doido. Caramba, mano. É cenoura, pra dar a vida. Acho que agora tá bom já, hein. É, toma aqui, ó. Vou te dar metade dos ferros e agora vai tacando ferro aqui no meio desse matagão. Agora a gente tem que salgar com ferro aqui, ó. Vai. Isso, vai. Taca ferro aí. Isso aqui é um ingrediente especial. É o tempero aqui da plantação, né? É o tempero. Tem que temperar a plantação com ferro. Mano, o porquinho gosta de ferro, né? Vai fazer o quê, né? Ele gosta. Bom. Pronto. E agora? Agora vamos fazer outra plantação lá no fundo? Não sei. Tá bom, Rafa? Não, não, não. Vamos testar essa primeiro. Agora a gente vai fazer o seguinte. Porque o porquinho tem um pouco de medo de vir assim do nada. Então vamos dar uma volta. Eu vou pro lado, você vai pro outro. E aí a gente espera e vê se algum porquinho vem pra cá, entendeu? Fechou. Então você vai pra... Beleza. Vamos que vamos. Ó, fica olhando pra baixo pra ele não ficar com vergonha. Porque o porquinho ele é meio medroso, sabe? Se ele ver alguém perto... Ronk, 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 ronk. Ó, tem um porco aqui já. Só que ele é de carne, né? Ele não é de ferro. Ó, vai lá, porquinho. Cuidado, teu porco, atrás de tudo. Ai, eu vou... É você. Seu... Você vai ver. Bom. Ó, o segredo é você ficar ronk, ronk. Ah, ronk, ronk. Ó, eu não vi nada aqui ainda, mano. Vamos dar uma volta. Vamos olhar pro céu. Vai, aqui na água não tem nada. Ronk. Ó. Oi. O que é aquilo ali? Se liga, se liga. Ai, 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 o que é isso? Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele quer te dar um beijo? Acho que não. Esse tá com a cara de mal. Será? Ai, tá me batendo. Não, não, não. Não, não, não. O que é isso? O que é isso? Sai por de ferro. Sai pra lá. Toma. Ele é de ferro, então eu tenho que minerar ele. Toma. Toma. Sai por aqui. Toma. Aí, ó. Pera, eu achei que ele fosse do bem, mano. Eu também. Aqui, ó. Cai 16 ferro aqui, ó. Aqui também. Tá louco que tanto de... Eu tô com 64 ferros aqui. Iago, olha isso. Olha. Você tá com um pack de ferro? 64 ferros que vieram com um porquinho. Olha isso aqui. Dá pra gente eu sentar ferro agora, mano. Tá vendo o que eu te falei, meu amigo? Que doideira. Nossa. Agora sim. Agora sim a gente tem ferro pra dar e pra vender. Tá vendo o que a gente fez? Não. Pra dar e vender, meu amigo. Hum, e agora? O que você acha que a gente faz, então, com esses 60 e tantos ferros que a gente tem aqui de graça pra gente? Hum, vamos comprar mais cenoura e vamos fazer outra plantação. Isso. Vamos fazer um monte de plantação que vai lotar de porquinho. E aí, meu amigo, nós vamos ter mil ferros. Mil ferros. Vamos. Nosso, então, o nosso projeto é conseguir mil ferros. Simbora, então, Juninho. Guarda a cenoura aí que nós vamos comprar. Guarda a cenoura, Juninho. Grito. Pronto. 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 Obrigado.